Ah, mas o jeito do pai do Kotaque é bem asiático mesmo, assim, sempre que ele vai me complementar e fala Tudo bom? Ele dá aquela pausa assim, tá ligado? Parece que ele flutua assim, ele chega assim, ó Tudo bom? Cara, meu pai, quando chega a visita lá, ele fica assim, ó Sai da minha casa! Não, ele fica encarando a pessoa Eu sempre achava que ele tinha preconceito comigo, ele ia roubar um bagulho lá Ele encara? Ele encara, eu não sei porque que ele encara, mas ele fica encarando Você não falou pra ele, pai, para de encarar a visita! Isso é estranho, pai! Para de encarar os meus amigos Eu tô com os amigos lá, lá no meu quarto lá, pá, ele abre a porta assim e fica Depois ele fecha a porta assim Ele fica analisando todo mundo assim Será que ele não tá vendo se alguém tá usando droga? Possivelmente! Esses amigos maconheiros, meu O que que tem na mão, hein? O que que tem na mão? Você pega uma katana? Eu acho que se eu tivesse na sua casa, se o seu pai abrisse e não falasse nada disso aí Você falava, mano, vambora!